Carnaval 2018, pode subir meu maracatulão de mozo Pode subir meu maracatulão de mozo, pediria para a turma for se abastando São 100 caboclos no maracatulão de mozo Mestre Edmilson João, meu charada rapaz, meu nome também é Edmilson Pode vir para cá, Mestre Edmilson João, pode vir com o seu terno E também com sua cabocloia fazendo a festa no Carnaval 2018 E isso, está chegando a meu maracatul da cidade de Lagos, Itaínga Abrilocando o nosso Carnaval 2018 E é um percurso da cidade de Lagos, Itaínga Fundado no dia 15 de novembro de 2002 Solta esse rei, meu filho, solta esse rei Isso, solta esse rei Balança esse leão, meu filho Carnaval 2018 Com a realização do FUNARP Governo do estado de Pernambuco Alô, Wilco, chegue por favor, Wilco Faz certo a minha cabocloia E esse o seu, o meu, o Valo, Valo Balança esse leão, meu filho Balança esse leão O secretário de cultura quer ver o leão balançando Balança esse leão Pode vir para cá, meu mestre Pode vir para cá Com o seu terno E o maracatu pode fazer a sua evolução Eu queria que a duma bênção aí O mestre passar com o seu terno E o maracatu pode fazer a sua evolução Do carnaval 2018 E o maracatu pode fazer a sua evolução E o maracatu também E o maracatu pode ir para o seu terno E o maracatu vai dışar e despreender o cerno Vamos lá 하기 aceitando o canal E o maracatu pode ir para a sua evolução E o maracatu pode ir para o seu terno Põe- rushed Abertura 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 Salve todo o pessoal Pra vocês o meu bom dia Eu vou ter um pessoal Pra vocês o meu bom dia E uma abraça apertado Pra me ajudar a viver E uma abraça E uma abraça Uma mancha pro prefeito E um senhor muito obrigado Uma mancha pro prefeito O senhor muito obrigado E um senhor muito obrigado Enviu Belém de Maria Por três barreiras e escada Palmares desesperada Liberam paz de teia Prima velha bem sofria Mara de logo em frente E prima era tão fria Que turma era sofrente E o famoso também sente E em Barra de Gabiraba Quase que essa cidade Só acaba Que se dá E a barra de Gabiraba E a barra de Gabirá Contra a barra de Gabirá E o lixo E a barra de Gabirá Por três barreiras e escada E o lixo E o lixo Em paru de Gabirá E o lixo ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.